Nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma reprogramação, uma frase na verdade, que vai te ajudar e muito, e muito. E vou deixar aqui uma reprogramação também para facilitar esse conceito que eu vou te explicar aqui. O que acontece? Muitas vezes quando você começa a se interessar por esses assuntos, poder mental, lida atração, não sei o que, você está numa situação complicada. Na grande maioria das vezes é isso que acontece. E aí, você tem normalmente o quê? Um desespero para sair daquela situação, uma ansiedade, uma angústia. Pô, eu quero... eu vejo N comentários, nossa, eu estou com dívida, eu preciso urgente resolver isso, eu preciso urgente fazer... Cara, quanto mais urgente você sentir, mais daquilo você está criando. Quanto mais desesperador, quanto mais... ai, eu preciso agora... Quanto mais isso, mais disso você está criando. É preciso que isso fique muito claro. Então, qual que é o segredo? É sentir que já está bem. Aquela pergunta, né, como eu me sentiria caso já fosse real? Como eu me sentiria caso aquilo que eu quero, se aquilo já fosse real? Como que seria, para mim, se isso já fosse real? Essa resposta... a resposta a essa pergunta... é... de estudo. A resposta a essa pergunta é de estudo. Essa frase que eu quero compartilhar com você, ela está em uma reprogramação, que vai ficar aqui abaixo. E nessa reprogramação tem uma das frases que é a seguinte... Tudo está bem. Tudo está resolvido. Eu simplesmente agradeço e fico em paz. Esta é a forma de você resolver problemas, talvez causas impossíveis, talvez. Coisas que você fala, nossa, eu não sei como fazer isso. O como fazer isso é... Tudo está bem. Isso aqui pode ser falado de tantas formas, gente. Isso pode ser falado, tipo assim, olha... Entrega nas mãos de Deus. E aí, é claro que sempre é preciso... Inteligência para a gente... Né... Para... Praticar, para ter resultado mesmo nisso aqui. Porque, às vezes, pode parecer... Pô, então quer dizer que é só eu ir fazer isso aqui... E ficar de boa. É óbvio que não. Tá? É aquilo. Eu sempre digo o seguinte, olha... O que que mentalmente você consegue fazer... Mentalmente, assim, olha... Dentro da sua mentalidade, dentro do seu pensamento atual... O que que você consegue fazer hoje para resolver tal problema? Né... Então vamos supor que seja um problema financeiro, né? Pô, dentro da sua mentalidade aí... O que que você consegue fazer? Né... Qual que é a solução aí que você vê? Pô, faça aquilo. Né... Pode ser que o que você imagina hoje... Seja, por exemplo... É... Pô... Eu acho que eu vou sair para vender água no sinal. Ou saia para vender água no sinal. Sabe? É isso que a sua mente vê hoje. Entra em ação. Mas, quando você coloca o tudo está bem... Tudo está resolvido... E aí você está agindo... Vem o quê? Ou vem o milagre... Que muitas vezes acontece... De... Uma causa da justiça... Uma coisa que... Um... Um... Sei lá... Uma coisa muito inesperada acontece... Ou você recebe... Claramente ali uma... Uma... Condução, né... Uma amostra ali do que... Você deve fazer para que aquilo... Seja resolvido... Tudo está bem... Tudo está resolvido... Eu simplesmente agradeço... E fique em paz. Eu fiz um vídeo... Na semana passada... Onde eu cito... Aqui o livro... Né... O poder do subconsciente... Ele cita aqui uma frase... Que tem essa mesma... Essa mesma ideia... Olha... Dia e noite... Estou sendo ajudado em todos os meus interesses... É a mesma ideia... Dia e noite... Estou sendo ajudado em todos os meus interesses... Essa é a forma de você resolver... Problemas que... Talvez você não tenha ideia de como resolver... Tá... Não é ficando ansioso... Não é lamuriano... E não é também falando... Eu sou rico... Porque os dois extremos... Vão te atrapalhar... Tudo está bem... Tudo está resolvido... Eu simplesmente... Agradeço... E fique em paz... Aqui abaixo tem uma reprogramação... Para facilitar... Essa verdade... Entrar na sua mente... Fez sentido essa conversa aqui... Deixa um comentário... Eu gosto muito de saber o que você pensa... E... A gente se vê... Em um próximo vídeo...